Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero mostrar aqui como é fácil fazer a sua rama de batata em casa. Você compra a batata no supermercado e deixa na fruteira por alguns dias logo você vai ter assim ó, os brotos bonitos, lindos, no ponto de plantar. Daí você vai fazer isso aqui. Você vai vir cortar aqui, beirando, e colocar na leira. É igual eu fiz isso aqui ó, isso aqui está brotando. É só vir fazer um corte aqui e plantar essa partezinha e deixar só o brotinho para o lado de fora, tá? Então em poucos dias você vai ter batatas para plantar. Dá várias ramas, aqui você pode cortar esse pedaço, pode cortar esse, esse daqui você pode cortar separado. Ó, vários brotinhos. Então aqui já está saindo várias ramas, essa também. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus, um abraço, até o próximo vídeo. E aqui eu estou fazendo de inhame também.